E aí seus mitos da zoeira que vão pro estádio ver esses timaços do Barrezão com 50 graus na lomba e sentando naquele concreto padrão FIFA. Sinto lhes informar, mas vocês são fodas pra caralho. Se liga que tá no ar, mais um gols Barrer da zoeira. Roda logo essa vinheta bosta, seu editor fuleiro. Pela oitava rodada do Barrezão, o Penarol veio de Itacoatiara só pra enfiar a pirocada com violência na cara do Rio Negro. Falando sério agora, já tá ficando chato narrar as derrotas do Galão da Massa. Hashtag reage Galinha Pintadinha. Não é de se espantar que o primeiro gol da partida tenha sido de Peru. KKKK, só pode estar de sacanagem. Na sequência, Tete aproveitou o rebote do goleiro pra ampliar para o maior leão do Amazonas. Esse Penarol é gigante demais. Mas aí a garotada sub-15 do Galão tomou aquele todinho com x-salada mergulhado na maionese caseira e veio com os caralhos. Ronan baixou o zico e de falta fez o golaço. Pra acabar com o arreito da Galinha Peladinha, Rafael Vieira cortou pra dentro e mandou um belo chute rasteiro. Se o goleiro tivesse mais de um metro e meio, daria pra ter pego essa. Para o consolo dos renegrinos, Nailson marcou um golaço e ganhou o prêmio gol foda pra caralho da rodada. Eidunga, Firmino é moda, Nailson é foda. Na Arena Sulão, o Nassa invicto da porra toda venceu mais uma e tá disparado na liderança. Ainda bem que o barizão não é de pontos corridos, senão estaria chato pra caralho. Obrigado Faf, nós te amamos. Mentira. Eidiceca vai tomar no cu, seu filho da puta do caralho. Voltando ao jogo, o Fast Vice, cavalo paraguaio do campeonato, perdeu mais uma. A coisa foi tão feia que até demitirão o técnico, nem Viagra levanta esse rolão broxa. O único gol da partida foi marcado por Riantoni. Kkkk. A demissão tá explicada. Quem leva gol de Riantoni tem que demitir técnico, jogadores, dirigentes e fechar o clube. Agora vamos ao clássico de maior história e rivalidade do Amazonas. Depois de tantas surras dadas pelo papai Iranduba, o São Raimundo não só venceu, como deu prosseguimento ao Projeto Rei do Norte e voltou. Os gols do Tufão foram marcados por Ramon, aquele negro maravilhoso, um cristiano Ronaldo sem caspa e viadagem. Pasmem, nenhum foi de pênalti. Quem diria? E o Iranduba ainda diminuiu com o Lucas Pinheiro de cabeça, mas nada que apague essa vitória que entrará nos anais da zoeira baré como o dia que o filho Raimundo bateu no pai Iranduba. Antes de partir, quero convidar todos a participar de uma ação humanitária chamada Paz nos Estádios. Ao invés de você ser um pau no cu do caralho que briga em partidas do baresão, leve doações aos jogos e ajude os parças ribeirinhos que estão sofrendo com a cheia dos rios na Amazonia. Seja um zoeiro consciente e receba a benção de Rimen. Todas as informações necessárias estão na descrição desse vídeo. Ajude a espalhar essa boa ação compartilhando com os amiguinhos. Então é isso pessoal, fui.